Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo de Hora do Ângelos aqui do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Muito obrigada pela tua presença. Eu gostaria de convidá-lo para se inscrever no canal caso você seja novo, deixar o teu joinha e deixe um comentário, diga-me da onde você vem, como você veio parar aqui no meu canal. Ficarei muito feliz com a sua presença. Baixarei a câmera, você e eu juntos hoje para uma super oração do Ho'oponopono. Faça essa oração por 21 dias inicialmente e depois quando você achar que for necessário, repita, tá? Ela traz um benefício inacreditável, ela nos traz paz, pois ela corrige o nosso passado, o nosso, a nossa, o nosso karma, né? Vamos lá, então, para mais essa linda oração do Ho'oponopono. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, ofendemos a você, sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos teu perdão, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que isso limpe, purifique, purifique, libere e corte todas as lembranças, bloqueios e energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejadas em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E assim, nós libertamos com amor e gratidão de todas as consequências passadas, presentes e futuras. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós agradecemos a todos os seres que nos ajudaram nesse processo de limpeza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E assim, pedimos a sua bênção, paz e amor em nossos relacionamentos, em nossas vidas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Pedimos que amor e harmonia prevaleçam em nossos corações e em nossos relacionamentos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que nossas palavras e ações sejam guiadas pelo amor e pela compaixão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos cultivar a paciência e a tolerância em nossos relacionamentos com os outros. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos curar as feridas do passado e seguir em frente com confiança e gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Agradecemos por nos ajudar a liberar as emoções negativas e transformá-las em amor e gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos viver em paz e harmonia e amor com todos os seres. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Assim seja. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão.